O Palco do Povo O melhor repertório das filarmónicas e orquestras de sopro, nacionais e internacionais. O Palco do Povo, com Daniel Vieira. O Palco do Povo tem o apoio de Filarmonia PT. Visite-nos em youtube.com.br filarmonia.pt ou no facebook filarmonia.pt A sua filarmónica à distância de um clique. O Palco do Povo 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 Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do Palco do Povo, hoje com mais seis excelentes orquestras. Iniciámos com a banda da Quinta do Picado, Aveiro, sob a direção de Vítor Saudade, com a marcha de Afonso Alvos, de título O Dias. Tenho agora para escutar a abertura Reflexões de Elidio Costa, que dirige a banda de Reveille Faf. O Palco do Povo, com a banda de Reveille Faf. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto